Música Boa noite, está no ar o Jornal da Sete e você vai ver na edição de hoje. Fim de semana trágico na região. Duas pessoas morreram afogadas e uma em um grave acidente de trânsito. Uma das vítimas era uma menina de 4 anos. Trabalhadores de transporte e rodoviários se mobilizam para manter empregos. Começam as aulas nas escolas estaduais e inicia a temporada de Rally Velocidade. Estas e outras informações a partir de agora. O fim de semana foi marcado por tragédias aqui no Alto Uruguai. Na manhã de domingo, um homem foi resgatado pelo corpo de bombeiros de Nonuai em um açude de faxinalzinho. O Tassílio Pinheiro, de 48 anos, estava desaparecido desde a noite de sexta-feira. A suspeita é de que ele tenha se afogado. O laudo de necropsia vai apontar as causas da morte. Na tarde de domingo, uma menina de apenas 4 anos foi encontrada sem vida em uma piscina em um clube de viadutos. O fato aconteceu durante uma festa de aniversário. Ana Luísa Michelotto estava brincando quando se afastou dos convidados. Ao perceberem a ausência da criança, familiares procuraram a menina em direção à piscina. Ela foi encontrada já sem vida. A polícia civil instaurou um inquérito para investigar o caso. E por volta das 8 horas da noite, um homem morreu em um acidente de trânsito na BR-153, no acesso ao bairro Progresso, em Erestim. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Osmar Paulo Micheloff trafegava em uma motocicleta na contramão quando colidiu com uma carreta de Concórdia. O condutor da moto morreu na hora. O trânsito precisou ser desviado para não interromper o tráfico na rodovia. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Erestim realizaram na tarde de hoje uma reunião para discutir a atual situação da categoria. O encontro foi na Câmara de Vereadores. Na pauta foi debatido o edital para concessão do serviço de transporte coletivo no município, que será lançado no próximo dia 2 de março. Os trabalhadores querem a garantia de mais de 130 empregos e a manutenção dos salários. E começaram nesta segunda-feira as aulas para os estudantes das escolas estaduais que não fizeram greve. A repórter Paloma Mocelin tem as informações. Na segunda-feira começou movimentada em pelo menos 17 escolas estaduais da 15ª Coordenadoria Regional de Educação de Erestim, que retornaram às aulas nesta última semana do mês de fevereiro. Outras cinco escolas que tiveram um calendário de greve prolongado retomam as atividades no dia 5 de março. E os municípios da região retornam às aulas juntamente com as escolas municipais. As aulas se encerram em 21 de dezembro. As férias discentes ocorrem entre os dias 19 e 29 de julho. E o recesso escolar entre os dias 23 de julho e 29 de julho. Agora falamos de esporte. O Ipiranga entrou em campo neste domingo para enfrentar o 3 Arroios e venceu por 7 a 0. O Canarinho fez o último jogo treino antes da estreia na divisão de acesso no próximo domingo, diante do esportivo aqui no Colosso da Lagoa. A partida será às 4 horas da tarde. Já o Atlântico ficou com a vice-liderança na Copa Verão Capão da Canoa de Futsal. Agora o Galo se prepara para enfrentar a Supercopa. Tivemos uma participação, até certo ponto, pelo lado técnico e tático boa. Claro que o resultado a gente quer sempre vencer. Mas pelo lado de preparar a equipe para as próximas competições, eu acho que foi uma competição muito boa, com nível técnico muito elevado. Então, por esse lado a gente avalia que foi boa. Fizemos a última partida à nossa frente, a equipe da Soeva, uma das grandes equipes também do Brasil. Fizemos um jogo muito bom, onde conseguimos ter uma dinâmica de jogo muito importante. As transições de ataque e defesa estão dentro daquilo que é esperado. É claro que temos muito sentido de jogo, que temos que melhorar, principalmente no que diz respeito à finalização, onde tivemos 40 finalizações a gol e concluímos apenas, fomos eficientes apenas em uma vez. Então, esse lado nós temos que melhorar. nas próximas competições, a gente vai em busca de crescimento, de buscar resultado. A gente sabe que a gente é cobrado sempre por vencer, todos nós nos cobramos para que os resultados aconteçam. E a gente tem consciência que temos que melhorar para alcançar nossos objetivos durante a temporada. Então, é trabalhar muito, focar na próxima competição e ir em busca do resultado positivo, em busca dos nossos objetivos traçados no começo da temporada. Os motores roncaram neste fim de semana no Alto Uruguai. Começou em Erechim a temporada de Rally Velocidade 2018. Nós mostramos agora alguns momentos deste evento. Erechim é a sede do maior Rally do Brasil. São nas estradas do Alto Uruguai que os campeonatos brasileiro, gaúcho e sul-americano passam. Como em qualquer esporte, o automobilismo precisa de treino. Pensando nisso, foi organizado pelo Erechim Auto Esporte Clube, em parceria com a Federação Gaúcha de Automobilismo, o Training Day. Equipes de todo o Brasil puderam ajustar os seus motores em preparação para as competições oficiais. O evento contou também com mais de 100 voluntários, que auxiliaram na organização da prova e muitos espectadores. Bom, a importância do Training Day é para a gente acertar os carros para o campeonato inteiro. Hoje foi feito um bom trecho, tem 8 quilômetros de trecho. Dá para testar bastante, tem partes altas e partes travadas. Então, é importante para a gente revisar o carro, tirar o que ficou estragado do ano passado. A gente treina, mas um treino oficial, a gente se puxa mais para andar, vai com todo o equipamento, já vem tirando as coisas que estão na cabeça, as dúvidas de quebrar o carro, alguma coisa assim. E é muito bom para a gente deixar o carro 100% para a primeira prova que é a estação. Hora de conferir a previsão do tempo. A semana começou com sol e temperaturas amenas na região. Pode chover agora à noite. E nesta terça-feira, a previsão é de chuva durante o dia e também à noite. A temperatura vai variar entre 16 e 28 graus. E uma última informação. Os vereadores de Erestim votam neste momento a aprovação da criação de uma comissão especial que fará a revisão da Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Nós ficamos por aqui. Outras informações ao longo da nossa programação na TV Atmosfera, no portal atmosferaonline.com.br ou no Facebook. Voltamos nesta terça às 10 horas da manhã com a Atmosfera News ao vivo. Espero você! Tchau, tchau, tchau. Nós somos o Cicred e fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima. Com tudo o que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta e descubra que gente que coopera cresce. transformar, mudar, juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação Uri Erestim, transforme sua carreira, mude sua vida. Inscrições abertas. Promoção de olho na volta às aulas Ótica Jung. Seu filho iniciando o ano com estilo. Armação infantil de diversas marcas e modelos. Mais lentes por apenas R$ 199,00. E para você, um desconto imperdível. Compre seu óculos de grau e ganhe 30% de desconto em um solar à vista. Venha conferir Ótica Jung. Um novo conceito em visão. Na Torres Gonçalves, número 59. Acerte na hora de escolher o presente. Chegou o cartão Presente Master. Um jeito muito especial de presentear todas as pessoas que você desejar. Olha as vantagens. Facilita pra você e agrada a pessoa que você vai presentear. Você coloca o valor que desejar. Tenha certeza que a pessoa presenteada vai comprar o que realmente quer. E ainda, uma loja inteira de opções incríveis para escolher. Cartão Presente Master. Um jeito muito especial de presentear. Em todas as lojas Master Supermercados. Sabe onde você encontra um dos melhores planos de saúde do Brasil? Aqui mesmo, em Erechim. É isso aí. A Unimed Erechim recebeu da Agência Nacional de Saúde Suplementar a Acreditação Nível 1, que atesta a qualidade dos serviços de saúde. onde os processos garantem a segurança e a satisfação dos seus beneficiários. Dessa forma, a cooperativa é a primeira operadora de médio porte do Brasil e a sétima do país a receber o certificado. Motivo de orgulho para a cidade e para todo o Rio Grande. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.